E como vocês podem ver, ali está o tal do Cocoa, ali onde nós estávamos, ali onde nós estávamos. E aqui está o Matheus, vocês podem ver, estamos nós aqui, o tempo está fechando um pouquinho para aquele lado de lá, olha lá, deixa eu mostrar para vocês, o tempo está fechando um pouquinho para aquele lado de lá, o lado da montanha. E nós vamos embora agora, vamos para casa, tomar um banho, descansar um pouco, porque ainda vou jogar bola, vou jogar bola e o Tete vai filmar, você vai filmar Tete? Papai, joga bola? Vou jogar lá na sala, lá na, vou jogar salão lá em, perto do Izumi, lá na 407, quer ir? Lá está o nosso carro que nós para lá, olha lá. Lá não tem basquete? Não, só tem salão, futebol, futebol de salão. Papai vai jogar, o papai foi, é, é, sábado passado, foi eu e o tio Simar, aí o colega do papai filmou, vamos ver se ele vai colocar no YouTube. Cocô, não entra na lama não, hein? Não entra na lama não, porque você vai entrar no carro agora e eu não trouxe o forro. E como vocês podem ver, aqui, é até aqui onde nós vem com o carro. E aí daqui para lá, o carro não entra. Olha o barulho da cigarra. Aqui está uma placa falando que não pode jogar lixo. E o cocô já está fazendo azar de cocô. Vambora. E lá onde nós estávamos, nós estávamos lá, lá, debaixo daquela ponte. Vamos logo. Vamos logo. Vamos, olha o barulho da cigarra, olha, escuta o barulho da cigarra. Ai, gostoso. Gosto muito de mato. Cocô, entra. 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 Entra para nós ir embora, cocô. Entra, cocô. Entra logo. Entra. Entra. Cocô. Aqui. 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 Oxi. Oxi. Entra. Entra aí, Matheus. Entra aí, chama ele para ele entrar aí. Vai, cocô, entra. Chama ele. Olha o pé no banco, hein. Chama ele. Vai, cocô, entra. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Cocô. Vem, cocô. Entra. Entra lá logo. Olha. 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 Senta. Enquanto não coloca a coleira nele, ele não entra. Essa merda. Espera. Espera. Por favor. Deixa eu colocar só com a mão, hein. Pledoso. Espera por favor. Aí. Entra. Entra. Aí. Puxi. Estou. Senta. 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 Aê. Vai quietinho aí. Tá bom. Vai quietinho aí. Vai quietinho aí que eu vou amarrar você aqui. Não trouxe um forro para forrar aí a lona. Agora você vai pisando aí. Ficou. Ó. Pronto. Aí. Tá. Aê. Tá. O cocô. Aí ta o cocô, ó. Pronto. Certo. Certo. Senta que eu vou fechar, senta, 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 vou fechar, uxi, ae esto, esta pavela aqui, coar, coar, sem vergonha, e agora nós vamos embora, bora para casa, tomar um banho e descansar um pouco, deixa ele sentado ai, senta ai cocô, coa, senta ai, senta, senta, senta que nós já vai embora, pronto, brincou bastante, agora você vai descansar, vai vai, vai vai, vai, bom então pessoal, é isso ai, vamos embora, descansar agora,